Registrado na tarde de ontem em João Pessoa, a situação, a situação aconteceu em uma loja no bairro Jaguaribe. Eu mostrei agora pouquinho, eu mostrei agora pouquinho, deixa eu voltar ao vivo lá agora com o Oscar Xavier, é isso, ô Anderson? Pra poder mostrar como é que tá agora o prédio, como é que tá a situação do prédio nesse momento. Será que toda a estrutura foi comprometida ali, ó? É um prédio de, contando com o térreo, mais dois pavimentos, será que a estrutura foi comprometida ao risco de desabamento? Porque o incêndio foi de grandes proporções. Eu vi imagens na internet, o fogo pegando com força ali, viu? Cadê o Oscar Xavier ao vivo comigo aqui? Já se sabe o porquê desse incêndio, ô Oscar Xavier. E dá pra deixar a imagem, tem problema, tá acertando a imagem, pode deixar a imagem, não tem problema não. Dá pra dizer aqui, se o prédio, a estrutura foi comprometida, Oscarito? Diz aí. Vamos nessa, João. A estrutura do prédio ficou bem comprometida, sim, vou sair aqui da frente da imagem, pra quem tá em casa ver como é que ficou. Não sobrou nada, né? Essa era uma oficina de eletrônicos, então aqui consertava-se fogão, geladeira, eletrodomésticos de maneira geral. E a estrutura, como a gente pode ver, ficou aí completamente danificada, né? O corpo de bombeiros esteve aqui, ainda não é possível cravar o que teria provocado este incêndio. O que nós podemos dizer, e aí confirmado pelas autoridades, especialmente pelo corpo de bombeiros, é que ninguém se feriu nesse incêndio. Esse incêndio aconteceu ontem, por volta das 6 horas da noite, ou melhor, no fim da tarde, já início de noite. Não havia ninguém no local. O prédio tem dois andares, e apesar das chamas terem tomado conta do estabelecimento, ninguém ficou ferido. A parte de cima do prédio não chegou a ser afetada de maneira substancial. Ficou mesmo na parte de baixo aqui. Inclusive, João, você falava que nas redes sociais tinham circulado vídeos que mostravam o momento do incêndio. Nós temos aí, se a produção tiver com esse vídeo no ponto, pode soltar, o momento em que uma explosão tomou conta da oficina e gerou toda a labareda que acabou destruindo completamente o estabelecimento. Como eu disse, esse estabelecimento é uma oficina de eletrodomésticos. Então, geladeiras, fogões e eletrônicos desse perfil ficaram completamente destruídos. A área está isolada. Lembrando que nós estamos falando aqui do bairro de Jaguaribe. Estamos no cruzamento da avenida Floriano Peixoto com a capitão José Pessoa. Bem na esquina, um endereço muito bom, inclusive. Mas o estabelecimento ficou completamente destruído. Ninguém ficou ferido. Tem um rapaz que está aqui perto da gente, o Sr. Sivirino. Sr. Sivirino, por gentileza, vem para cá, para aqui perto de mim, por favor. O Sr. Sivirino, ele é pintor e estava trabalhando aqui bem perto da oficina quando o incêndio aconteceu. Bom dia, Sr. Sivirino. O que foi que o senhor viu na hora? Foi ontem, no fim da tarde, né? Foi, umas 5 horas para 6 horas, a gente viu. Estava trabalhando. Na hora eu vi, explodindo, né? Deu um pouco, a gente pensava que era até o carro batido. Nós cheguei aqui, eu vi o fogo pegando, eu liguei para o bombeiro, tentei ligar para o bombeiro. O senhor que chegou a acionar os bombeiros, então? Foi, eu e outro colega meu, está do meu lado, ele tentou ligar para os bombeiros, ele tentou e a gente viu só os fogos explodindo. O senhor chegou a perceber o proprietário aqui da oficina? Ele chegou na hora, estava muito tenso, muito preocupado? Ficou, ele estava meio nervoso, tudo é um prejuízo, o caba leva, o caba rala para caramba, para trabalhar o tempo todo. Levou quanto tempo aí, os bombeiros levaram quanto tempo para conseguir controlar o incêndio? Passou uma meia hora, uma hora, ficou aí dentro, eu fiquei com medo, eu pensava que tinha gente lá dentro, a fumaça, muito coisa. Fiquei com medo, eu fiquei fazendo, com medo de todo mundo. A gente ficou olhando, fiquei com medo, né? O pior, né? Acontecesse. Muito bem, obrigado, viu, seu Severino, pela sua gentileza. Seu Severino estava aqui perto e trouxe esse relato para a gente. Ele presenciou, foi testemunha ocular do momento do incêndio, reforçando, João e pessoal de casa, ninguém ficou ferido, mas realmente o prejuízo foi completo. Deixa eu aproveitar, João e pessoal de casa, porque existem algumas orientações que o Corpo de Bombeiros passa, principalmente para os empresários, proprietários de estabelecimentos, que é a importância de manter as vistorias regulares nos estabelecimentos comerciais. No próprio sábado, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria em estabelecimentos de baixo risco, na área do centro da cidade, nos bairros de Itambiá, inclusive. Então, os proprietários, eles devem ficar atentos à questão das fiações, se elas estão adequadas, às vezes elas estão envelhecidas, precisam ser substituídas por fiações novas. Não sei se foi o caso aqui, porque uma perícia precisa ser concluída para apontar a causa do incêndio, mas muitas vezes incêndios acontecem porque as fiações não estão adequadas para a demanda do estabelecimento, às vezes estão envelhecidas, são fiações que não estão prestando mais por estarem velhas, então tudo isso pode ser motivo de um curto-circuito que acaba provocando um incêndio. Em caso de incêndio, você deve ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, o ideal é não tentar combater as chamas de qualquer forma. O ideal, o correto é ligar para o Corpo de Bombeiros, e eu tenho aqui os telefones, o telefone clássico do Corpo de Bombeiros é 193, acredito que a maioria das pessoas já sabem, se não sabem é bom agendar aí no seu celular, 193, ou ainda o telefone 3214-5602, 3214-5602, e tem ainda um outro contato que é de celular, que você pode enviar o WhatsApp no número 991-17-2842. Então são os contatos do Corpo de Bombeiros para que você possa acionar quem de fato tem competência para cuidar dessa situação. Fica aqui o nosso abraço ao proprietário, eu soube inclusive que agora há pouco ele passou por aqui, pena que nós não conseguimos encontrá-lo para conversar com ele, mas fica aqui o nosso abraço e o desejo de que logo ele consiga recuperar o prejuízo. João? Muito bem, Oscar, obrigado pelas informações, tá bom, Oscar? Inalar essa fumaça também pode ser muito perigoso, viu? Tem que ter cuidado, por isso tem que chamar o Corpo de Bombeiros. Obrigado por assistir.